Se você conhece meus movimentos, sabe que vai levar uma surra. Surpreenda-me, se for capaz. Não é problema. Não gosta de mal. Você prefere a perna à direita fazer isso como você estava lançando minha poupa. Vai notar de novo quando eu chutar sua cara. Continuar desse jeito, vou te dizer. Eu sou pago por resultados. Eles sempre estão atingidos. Você não esperava, né? Mentira, eu creio. Isso vai acabar rápido. Você pode levar isso a sério ou pode... Não faz esse ataque sem teia. Qual é, Taskmaster? Por que você está me seguindo? Uma organização me contratou para ver se vale a pena recrutá-lo. Eu prefiro fazer massagem no pé do Jameson do que trabalhar para alguém que contrata você. Você que sabe. Salário de seis dígitos. Tem gente que merece ser pobre mesmo. Seis dígitos? Não. Não.